Um acidente de ônibus na Itália deixou pelo menos 16 mortos e outras 39 pessoas feridas. O acidente aconteceu em Verona e as vítimas são em sua maioria jovens, de entre 14 e 18 anos, e de nacionalidade húngara, que voltavam para o seu país após uma viagem pela França. De acordo com informações das autoridades, o incêndio começou depois que o ônibus, onde viajavam 55 pessoas, colidiu contra um poste. O choque fez com que muitos passageiros ficassem presos dentro do veículo já tomado pelas chamas. Os mortos ficaram carbonizados, o que dificulta a identificação das vítimas. As autoridades já solicitaram as gravações das câmeras da rodovia para esclarecer as causas do acidente, que, segundo o jornal italiano Larena, pode ter acontecido por causa de um problema em uma das rodas.